E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo super interessante, 10 curiosidades sobre a vaca. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Bom, as vacas têm personalidade. As vacas podem até ser parecidas, quando são da mesma raça, mas elas têm personalidade. Algumas podem ser mais tranquilas, outras podem ser mais nervosas, algumas mais nervosas, algumas mais friosas, outras mais tímidas. Então cada vaca vai ter um tipo de personalidade diferente. Número 2. As vacas adoram comida. Na verdade, elas têm 4 estômagos que ajudam a quebrar e digerir a comida. Então elas regurgitam, mastigam a comida e comem novamente várias vezes por dia. Por isso elas adoram comer. Número 3. As vacas lamem quase tudo que elas veem pela frente. Inclusive você, se estiver na frente. As línguas das vacas estão ásperas e elas fazem cócegas. É muito legal. Número 4. Vacas gostam de camas feitas de areia. Número 4. Vacas gostam de camas feitas de areia. Elas costumam cavar buracos na areia, quando eles colocam areia nas bainhas, para poder se deitar. A areia fica mais fofinha e elas podem ser ajeitadas do jeito que preferirem. Número 5. Você consegue identificar a disposição de uma vaca. Se ela está relaxada, se ela está mais estressada, se ela está mais tensa. Isso porque as vacas exibem sinais que são sinais de otimismo ou sinais de pessimismo. Então dá para você ver, olhando para ela, como é que ela está se sentindo. Elas transparecem esse tipo de situação. Número 6. As vacas adoram sal. Se você colocar blocos de sal na manjedoura, a vaca vai ficar lamendo horas e horas e horas. Isso porque elas precisam do sal para poder se desenvolver melhor. Sua musculatura e seu sistema nervoso. Então elas procuram sal o tempo inteiro. Número 7. As vacas adoram se costar. Elas adoram dar uma coçadinha. As vacas relaxam bastante. Se sentirem que alguém está coçando suas costas, é como se fosse uma espécie de relaxamento. Número 8. Existem muitas... Raças diferentes. Então existem raças de gado para corte e raças de gado para leite. Então vacas leiteiras são diferentes das vacas que são utilizadas para corte. E mesmo dentro dessas duas divisões existem vários outros tipos. Por exemplo, as vacas do tipo angus, cimental, são vacas de corte. Já vacas de jersey, de holanda, são mais vacas para leite. Número 9. Se você der o nome à sua vaca e chamá-la pelo nome, ela vai responder. E ela vai vir até você. Então vacas conseguem distinguir os barulhos. É lógico que elas não entendem o que você está dizendo. Mas ela vai saber que você está falando com ela. E por último, número 10. Você pode montar em uma vaca como se fosse um cavalo. Então se você treinar a vaca desde cedo, você vai conseguir montá-la. Lógico que é mais... Se você treinar a vaca desde cedo, você vai conseguir montá-la como se fosse um cavalo. É bem interessante, né? Mas é lógico que a vaca vai ser menos ágil e menos rápida do que um cavalo. Mas mesmo assim é uma curiosidade legal. Bom, essas foram 10 curiosidades da vaca. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. E aí pessoal, tudo bem?